Meus amigos, finalmente estreou a série do Avatar, O Último Mestre do Ar, na Netflix. E juntamente com o Aang, logo de cara nessa primeira temporada, eles também trouxeram outros avatares, o que gerou uma certa curiosidade na galera, né? Afinal, quem são esses outros avatares? O que eles fizeram? Quais as suas histórias, os feitos? Sendo que esses avatares aparecem justamente na introdução da série, né? E é justamente isso que iremos ver no vídeo de hoje. Como, por exemplo, um que apareceu na série, que foi o Zeto. Olha ele ali no cantinho, que foi o quinto avatar antes do Aang. O Zeto pode ser visto à esquerda dos avatares na cena, que está vestindo uma pele de urso polar. Em relação à história do Zeto, ao background, ao seu passado, a gente não viu muito disso nas animações, né? Principalmente a lenda do Aang, obviamente. E sim nos quadrinhos, nos materiais complementares das animações, como, por exemplo, o Shadow of Kyoshi, né? Então, vivendo cinco vidas antes do Aang, o Zeto nasceu na Nação do Fogo, provavelmente cerca de 500 anos antes da época que a gente está acompanhando agora. Sendo que o Zeto nasceu em uma época de conflito na Nação do Fogo. Pois os desastres naturais estavam a ruinar os meios de subsistência, tal como as pragas e outras doenças. E entre os conflitos preocupantes entre os clãs da Nação do Fogo, o Zeto renunciou às suas poderosas habilidades de avatar e tornou-se um burocrata, né? Diplomata e contador do então Senhor do Fogo, Yusor. O Zeto eventualmente se tornou o grande conselheiro da Nação do Fogo e quase sozinho salvou seu país, né? E após fortalecer o governo da Nação do Fogo, restaurar o equilíbrio econômico, usar seus poderes para impedir desastres naturais e estabelecer programas para ajudar as pessoas afetadas, o avatar Zeto tornou-se uma lenda para colocar a Nação do Fogo no caminho da prosperidade, né? E embora não seja mencionada na introdução da série, mas a história do Zeto prova que o Aang vem de uma longa linhagem de pessoas poderosas e incrivelmente influentes, cara. Prosseguindo, temos o avatar Yengshen, se não me engano é assim que se pronuncia Yengshen, que foi simplesmente o último dobrador do ar, avatar, antes do Aang, sendo que ele foi visto com aquelas vestes laranja mencionadas na introdução da série da Netflix. E ao contrário do Zeto, a história de Yengshen foi explorada de forma muito mais completa e direta do que alguns dos seus antecessores, pois Yengshen nasceu em um período com as quatro nações raramente convocando as outras para qualquer coisa, né? Ou seja, isso levou Yengshen a dedicar sua vida à reconstrução de alianças saudáveis entre as nações através do uso de espionagem, manipulação e engano. Eventualmente, Yengshen teve sucesso em sua missão de quebrar as barreiras entre as quatro nações e devido a sua ferocidade como guerreira, diplomacia como nômade de doar e equilíbrio como avatar, o legado de Yengshen sobreviveu muito depois de sua morte, né? E por mais de uma geração após a morte de Yengshen, nenhuma única guerra eclodiu entre qualquer uma das quatro nações, né? Devido ao seu trabalho na vida. Yengshen, então, foi sucedida por um avatar da Tribo da Água cerca de 350 anos antes do nascimento do Aang, né? Dando-lhe uma longa vida de 155 anos. Ah, essa daí viveu, hein? E durante seu breve encontro com o Aang, ela o convenceu a não se sentir culpado, vendo como avatares anteriores também haviam lutado e cometeram erros, né? E embora ela tenha dito ao Aang muito pouco sobre sua história, mas ela se sentiu muito compreensiva com sua vergonha de não proteger Ba Sing Se. Sendo que Yengshen também comunica a Aang que o avatar deve ser compreensível com todas as pessoas. Ou seja, ela reconheceu que o avatar deve experimentar a vida humana e emoções como tristeza, raiva, alegria e felicidade. O avatar tem que aprender o quanto a vida humana é preciosa, cara. Pois assim como a cada encarnação, o espírito do avatar chega mais perto de compreender completamente o que realmente significa ser um ser humano. Prosseguindo, temos o avatar Kuruk, que é o da Tribo da Água do Norte que sucedeu Yengshen. Afinal, nascido na Tribo da Água do Norte, e principalmente por conta do que o Yengshen, o avatar anterior, fez em vida, o Kuruk, inicialmente ele teve uma vida bem tranquila. E com isso, o Kuruk dominou os quatro elementos com o mínimo de interferência externa, até que os espíritos das trevas começaram a atacar o mundo. Kuruk eventualmente dedicou seu tempo a caçar esses espíritos sombrios em segredo, negligenciando seus deveres como avatar. E isso levou muitos a vê-lo como um avatar fracassado, pois não estavam cientes de seus sacrifícios, né? Na realidade, a luta interminável de Kuruk contra os espíritos das trevas o afetou tanto que ele acabou desenvolvendo uma atitude hedonista pra se sentir mais humano e normal, cara. E outro detalhe também muito importante é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que nós temos muitos avatares pra comentar aqui. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Tio Geek lá no Insta aqui. Eu acabei de postar um Reels muito importante sobre avatar, sobre essa série, então vai lá e conferir que esse vídeo, ó, deu uma certa polêmica. Mas, véi, vá lá, segue o Tio Geek e a gente vai estar trocando essa ideia sobre avatar. Essa integração de YouTube com Insta e as outras redes que a gente tá fazendo tá maravilhosa. Faz tudo isso pra poder acompanhar o mundo geek. Capite? Então, Kuruk, ele simplesmente começou a enlouquecer, sabe? Começou a beber, se entregou ao álcool, às mulheres, começou a brigar com todo mundo. Essa personalidade dele de, ah, deixa a vida me levar, vai como que é aí, simplesmente o afetou muito, véi. Porém, Kuruk finalmente identificou um espírito chamado Padre Gloworm como orquestrador dos ataques de espíritos das trevas e travou uma longa batalha contra ele. Porém, o poder de Gloworm era imensurável. Mas a teimosia de Kuruk fez com que ele ferisse o espírito suficiente pra que ele desaparecesse por uma geração. Embora o custo tenha sido uma maldição colocada sobre Kuruk e de vários ferimentos graves de sua autoria, né? Eventualmente, Kuruk se casou com uma mulher chamada Umi. Porém, Umi foi levada ao mundo espiritual por Koh, o ladrão de rostos. E, cara, isso foi tanto uma punição de Koh pela arrogância passada de Kuruk, quanto também um resultado da maldição do Kuruk. E, com isso, o Avatar passou o resto de sua vida tentando salvar Umi todos os anos, quando o caminho para o covil de Koh se abria e falhava todas as vezes, né? Acabando falecendo com apenas 33 anos. Prosseguindo, temos ela, a Brabíssima, uma das minhas personagens favoritas de Avatar e que, na minha opinião, protagonizou a melhor cena da primeira temporada de Avatar da Netflix. A última dobradora de terra, simplesmente, Kyoshi. Ou é Kyoshi? Acho que é Kyoshi. Kyoshi foi o sucessor imediato do Avatar Kuruki e filha de dois criminosos no Reino da Terra, né? Kyoshi foi abandonada por seus pais ainda jovens e viveu uma vida de crime, cara. O que significa que ela não foi aceita como Avatar até os 16 anos. Porém, eventualmente, o governante do Reino da Terra foi morto, causando um caos generalizado na nação. Kyoshi, então, tentou resolver esse problema como Avatar, tornando-se uma guerreira implacável que faria com que fosse necessário para trazer a paz ao mundo. Então, herdando o mundo de conflitos causados pela trágica história de Kuruki, Kyoshi passou grande parte de sua vida tentando restaurar o equilíbrio no mundo. E como um Avatar que não tinha escrúpulos em matar para poder atingir os seus objetivos, Kyoshi foi muito eficaz. Pois, durante sua vida, Kyoshi consertou o vácuo de poder no Reino da Terra, estabelecendo uma monarquia constitucional, pôs fim a uma guerra entre as casas nobres da Nação do Fogo, interrompeu vários massacres e rebeliões, e impediu uma conquista armada do Reino da Terra por um homem chamado Shin, o Conquistador. E com isso, Kyoshi fundou a Ilha de Kyoshi, né, que vimos na série, e no final da Conquista de Shin, Kyoshi separou uma parte do Reino da Terra do Continente, usando seus imensos poderes de Avatar para empurrá-lo para o mar. Lá, ela fundou sua própria aldeia, onde um bando de guerreiros em seu nome prosperou por gerações após sua morte. Cará, Kyoshi é conhecida como uma humana com a vida mais longa no mundo de Avatar, o que significa que ela deu início a mais de dois séculos de paz ininterrupta após o caos deixado por Kuruki antes de falecer aos 230 anos. Sendo que grande parte da história de Kyoshi, né, foi desenvolvida nos romances The Rise of Kyoshi e The Shadow of Kyoshi. Prosseguindo, temos outro bravíssimo Avatar, que foi o antecessor ao Wing, que é justamente ele, o Roku. Nascido como nobre na Nação do Fogo, né, o Roku, quando ele era moleque, ele era amigo da família real, principalmente do príncipe da Nação do Fogo. Ele mesmo, o Sozin, aquele Sozin que a gente viu na série, ele era amigo do Roku. E após ser revelado como Avatar, Roku deixou a Nação do Fogo por décadas para dominar todos os elementos e manter a paz mundial em meio a um período de avanço tecnológico, mudanças naturais e aumento de movimentos nacionalistas, né. Porém, eventualmente, Roku retornou à Nação do Fogo, né, para reacender sua amizade com Sozin, que agora era o Senhor do Fogo, e se casar com sua paixão de infância, que era Tamin. Só que mais tarde, Sozin revelou-se como líder mundial que apoiava o nacionalismo e afirmou que desejava compartilhar a prosperidade da Nação do Fogo com o resto do mundo. Roku insistiu que as quatro nações precisavam permanecer separadas, alertando seu melhor amigo para nunca mais mencionar essa ideia, né. E mais uma vez, eu já comentei no meu vídeo de final explicado, ó, para quem tiver curiosidade de saber como que é essa treta das colônias do fogo no reino da Terra, todo esse background, cara, lê esse quadrinho, a promessa que vocês vão entender, e terça-feira aqui no canal eu vou trazer um vídeo completo contando a história de todos os quadrinhos de Avatar, tá? Todos, literalmente todos, vai ser um vídeo completo de quase duas horas. E com isso, né, décadas se passaram antes que Roku descobrisse que Sozin havia levado adiante seu plano de estabelecer colônias da Nação do Fogo no reino da Terra, que foi justamente o quadrinho que eu acabei de mencionar, né. E com isso, né, indignado, Roku, ele destruiu o palácio de Sozin e avisou para recuar, e que ele estava apenas poupando Sozin por respeito à amizade deles dois. Porém, o tempo passou e 25 anos de paz se passaram, né, antes que a ilha do Roku fosse envolvida por um desastre natural no qual dois vulcões explodiram. Sozin chegou inicialmente para ajudar o Roku, né, o seu amigo, só que o Sozin, ele percebeu que ser um Roku, ele finalmente poderia colocar o seu plano em prática, né. Ou seja, simplesmente o Sozin, ele deixou o seu grande amigo Roku para falecer, para finalmente ele conseguir aquilo que ele sempre queria, né, que era a conquista da Nação do Fogo em todos os outros reinos. Esse é o famoso amigo da onça. E só lembrando que o Tio Geek já fez um vídeo aqui no canal, já fez um especial contando a história completa de Avatar, a lenda de Aang, tá? Todos os três livros, todas as temporadas, eu passei por todos os episódios, fiz um mega resumo, uma mega pesquisa, então clique nos cards aí em cima que esse vídeo tá mega completo. E terça-feira vai ter o remake desse vídeo aqui, tá, juntamente com a história dos quadrinhos. Vai ser um vídeo completo, véi, não perde não. E após o Roku, tivemos o nosso queridíssimo Aang, que a história desse daí vocês já sabem, né, já conhecem, ou pelo menos estão começando a acompanhar a partir de agora por conta da série da Netflix. Só que tem um porém. Na série animada que sucedeu o Avatar, a lenda de Aang, que é a lenda de Korra, ou Korra, a gente descobriu que o Wan, ele foi o primeiro avatar da história. Tanto é que o nome do Wan é meio que um trocadilho, né, porque tipo, Wan, W-A-N, é como se na pronúncia em inglês fosse Wan, de 1, O-N-E, Wan, 1, primeiro avatar, é, é. E o 2Geek aqui já fez também um especial sobre a animação, a lenda de Korra, tá? Então eu passei por todos os episódios, todas as temporadas, cliquem nos cards em cima pra poder assistir, que esse vídeo ficou muito bom. Porém, na lenda de Korra, descobrimos que o início do ciclo de reencarnação foi mostrado 10 mil anos antes da época de Aang e Korra, né, onde os humanos viviam no topo das tartarugas leões, que era uma raça de protetores espirituais gigantes, né? E a jornada de Wan começou como residente da tartaruga leão do fogo. Então sempre que os humanos da cidade precisavam se aventurar nas selvas espirituais fora da proteção da tartaruga leão, seja pra caçar ou viajar, a tartaruga leão concediu o poder de dobra de fogo sobre eles, né? Wan, depois de introduzir o poder de fogo na cidade, foi banido, mas autorizado a manter o poder do fogo pela tartaruga leão, né? E com isso, Wan tornou-se amigo dos espíritos selvagens e percebeu que os conflitos entre humanos e espíritos, na verdade, era o mal entendido, pô. Porém, a jornada do Avatar Wan começou quando ele encontrou Rava, o espírito da luz e da paz. E após dividir uma batalha entre Rava e Vato, né, o Vato que era o espírito das trevas, Wan começou a viajar pelo mundo em busca de outras tartarugas leões. Então, com o Rava trocando os elementos por Wan, né, já que ele não conseguia segurar mais de um elemento de cada vez, Wan dominou todos os quatro elementos individualmente pra que os dois pudessem derrotar Vato e impedir seu plano de engolir o mundo nas trevas, né, através da convergência harmônica, que era um método espiritual que era muito poderoso. Cara, só de lembrar desse nome, convergência harmônica, Vato, Wan, ô saudade de Korin, eu vou rever essa animação, eu acho que vou fazer o remake desse vídeo aqui no canal. Esse especial merece um remake. Porém, na convergência harmônica, né, o Wan usou a energia espiritual dos portais pro mundo espiritual pra fundir o espírito de Rava com o seu. Ou seja, isso significa que o Wan agora poderia controlar todos os quatro elementos ao mesmo tempo, né, tornando-se o primeiro Avatar. E a partir de então, o espírito de Rava foi passado através de gerações pra aqueles dignos de lutar pela luz e pela paz no mundo, iniciando o ciclo Avatar. E já que citamos a nossa queridíssima, e um tanto quanto irritante inicialmente, Korra, temos ela, cara, ela que sucedeu o Avatar Aang que conhecemos. Vamos falar dela. Afinal, a Korra, ela foi uma garota forte e teimosa da tribo da Água do Sul, que foi criada em isolamento e treinada pra dominar a água, a terra e o fogo. Porém, a Korra, ela não conseguia dominar o Ar aos 17 anos, né, e também não tinha se conectado com seu centro espiritual. Só que, eventualmente, Korra aprendeu a dominar o Ar e se conectou com seus avatares anteriores depois de se mudar pra República, e nesse caso, a capital da República Unida das Nações. E durante seu tempo como Avatar, a Korra, ela fez muita coisa, cara. Ela derrotou o espírito sombrio Vato, né, da época de Wan, um grupo anarquista determinado a matar líderes mundiais e até um ditador tirano. E a Korra fez isso ao abrir os portais espirituais pela primeira vez desde Wan, permitindo que humanos e espíritos coexistissem mais uma vez. E após Korra, a gente não sabe ainda qual o próximo Avatar que venha a surgir, né, mas com a criação do Avatar Studios, provavelmente, né, a gente vai ter novas animações, novos filmes, novos conteúdos, produções sobre esse universo do Avatar, e com certeza teremos novos avatares que dominam os quatro elementos e tem que manter a paz, a harmonia no mundo. Mas e aí, qual o seu Avatar favorito? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui!